Deus, ajude-me a compreender a Sua Palavra, como ela é. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa entendê-la. Espírito Santo, traz bem-vindo aqui. Obrigado. Me ajuda, abre meus olhos, em nome de Jesus. Amém. Diga, eu repreendo toda distração, toda influência maligna, todo laço do diabo. E eu ordeno, cesse Suas operações. Deus, deixe esse lugar no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o acento, Senhor. Dê uma boa noite aí a seu irmão. Segura um pouquinho o louvor aí. Por favor, deixa eu saber, alguém esqueceu essa Bíblia aqui na igreja? Quer levar? Se por acaso não for, você traz. Estava doido para levar, mas... O dono apareceu. Glória a Deus. Hein, você está bem? Quem está feliz? Estava olhando esse hino da harpa aqui, eu não sei se o menino toca, mas... Procurando um hino da harpa, deu uma saudade de eu cantar um hino da harpa. E se você tem harpa aí no celular, é 120. Não sei se eu sei cantar ou não, mas a gente vai tentar. E é para uma noite como essa. Uma dos gostam muito desse hino, é noite de paz. Tem harpa aí, irmã? Muito bonito. Não sei se eu... Mas os meninos vão tentar me ajudar aí. 120. Diz assim. Versículos. Parte 1, né? Achado? 120. Noite de paz. Noite de amor. Tudo dorme em dedor. Entre os astros que aspegem a luz. Bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz. Procura. Brilha a estrela da paz. Noite de paz. Noite de paz. Noite de amor. Ouve, ó fiel. Coro e celeste que cantam a paz. Que nesta noite. Que nesta noite sublima. O nosso bom reto. Procure. Entendi. O nosso bom reto. Noite de paz. É fácil. Noite de paz. Noite de paz. Noite de amor. Noite de paz. Que belo resplendor. Pairá no rosto do reino Jesus E no presépio do amor Astro de eterno Astro de eterno Mais uma vez, noite de paz Noite de paz Noite de amor Ó, que belo resplêndio Pairá no rosto do reino E no presépio do mundo a luz Astro de eterno fulgor Mostro de eterno fulgor Amém? E eu vou deixar um tempinho pra gente orar Hoje eu quero passar um tempo orando Amém? E eu quero orar junto com você Tá bom? Glória a Deus Abra aí Gênesis 3, versículo 10 Gênesis 3 Verso 10 Então vamos começar pra gente entender Verso 8 Hoje eu quero falar três pontos Mas antes de eu ler Deixa eu falar esses três pontos aqui Pra você entender Pra onde tá indo a direção da administração de hoje Amém? Os três pontos Primeiro ponto Hoje eu vou O tema principal é sobre medo Amém? Eu recebi uma palavra de Deus Eu orei esses dias E disse Senhor, o que o Senhor quer falar pra domingo? Eu orei bem antes E recebi essa palavra sobre medo E comecei a meditar Sobre essa palavra E você sabia, irmão Que tem muita gente Sempre tentado nessa área do medo E vou mais longe Você sabia que o medo não vem de Deus? Quem sabia? O medo vem de Satanás mesmo A própria Bíblia Deixa aí o texto aberto aí Bota o dedinho em cima A própria Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7 Porque Deus não nos Deus não nos tem dado o espírito de covardia Covardia é medo Mas de poder, de amor e de Moderação E o medo Ele tem assombrado as pessoas A ponto das pessoas Viverem até com pavor Você sabia que tem pessoas Que não querem nem sair de casa Com medo? Medo de ficar Tá gravando? Medo de ficar Tem pessoas que tem medo De ficar em público Tem pessoas que tem medo De ir na rua à noite Tem pessoas que tem medo De viajar de carro Pessoas que tem medo De viajar de avião Fechar a porta do banheiro, por favor Tudo gera um pavor Tem pessoas que tem medo De Da morte Tem pessoas que tem medo De faltar O dinheiro pra pagar a conta Faltar pra se alimentar Então O medo não provém de Deus O medo vem de quem? Do diabo A Bíblia diz que Deus não nos deu O espírito de medo Diga comigo Deus não me deu o espírito de medo Mas de poder De amor E de moderação Isso é 2 Timóteo 1,7 E esses três pontos Eu quero falar Primeiro Adão não carregava Senso de medo Antes dele pecar Espiritualmente A gente sabe que o pecado Entrou lá em Adão Não foi? Amém, igreja? Amém Mas antes dele pecar Ele não sabia o que era medo Ele não tinha medo Ele era uma pessoa Valente Corajosa Não tinha pavor Medo de escuro Medo de ficar sozinha Medo de perder um ente querido Ele não carregava esse sentimento E não tinha como carregar Até porque Adão Era uma nova Criatura Ele era um ser Ele era ligado com Deus Amém? Nós somos um ser trino Diga espírito Alma E corpo O espírito é o ser Espiritual A verdadeira pessoa A alma é o que, igreja? As emoções Pensamento Intelecto E a carne é A nossa morada Do espírito Nós moramos dentro desse corpo Então Adão Ele tinha vida de Deus Dentro dele Ele não tinha medo De nada Até o momento Que ele pecou Quando Adão pecou Estragou tudo Porque ele passou Até ter medo de Deus Amém? É isso que diz No texto aqui De Gênesis 3, 8 Na R.A. Vamos ler aí na R.A. A partir do versículo 8 Estou ensinando Viu a palavra Leia aqui Tanto na sua Bíblia Ou então na versão Aqui Viu? Se tiver diferente Lê aqui Quando ouviram a voz Do Senhor Quando ouviram Está falando de Adão Quando ouviram a voz Do Senhor Deus Que andava no jardim Pela viração Do Dia O que foi que Adão fez? Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus O homem E sua mulher Por entre as árvores Do jardim Mas por que eles Se esconderam? Se eles tinham Antes deles pecarem Eles tinham uma comunhão Plena com Deus Está repreendido Esse negócio Não me danistrá-lo Ele tinha uma comunhão Com Deus Ele andava no jardim Com Deus Ele conversava Ele não era religioso Ele não precisava mudar a voz Para conversar com Deus Oh soberano altíssimo Deus do céu E da terra Eu não estou debochando De quem faz isso Mas entenda bem Eu estou trazendo um ensino Ou você achava Que Adão Antes de pecar Ficava mudando a voz Para falar com Deus Hã? Por que está todo mundo calado? Mudava não Ele conversava com Deus Ele não chamava nem Deus Ele chamava Pai Porque Adão era filho de Deus A Bíblia diz Tudo começou em Adão Ele conversava Vou só trazer aqui Como um Parafrasear Para a gente compreender Adão lá Porque a Bíblia diz Que ele caminhava no jardim Passeava E conversando Com Deus Imagina ele Conversando Bom dia Meu pai Senhor está bem Como é que o senhor está hoje? E Deus Lá Falando com Adão Caminhando Que eu não sei como era Mas vamos imaginar Aqui uma cena Bom dia Meu filho Está tudo em paz Graças a Deus O universo está em perfeito controle Está tudo certinho As estrelas Está tudo no canto dela Está tudo O negócio está indo bem Ou você acha que Adão Ficava lá conversando com Deus Bom dia Meu Deus Do céu Meu pai Criador do céu E da terra Era assim Que Deus Fazia Que Adão fazia? Não Ele não era religioso Ele conversava Mas de repente Ele perdeu Essa intimidade E a Bíblia diz Que ele saiu Da presença A vida de Deus Não estava mais nele Amém igreja? E quando Deus Apareceu Por causa do pecado Diz aí No versículo 8 Ele se Pode deixar o versículo Se esconderam Da presença Do Senhor Deus O homem e sua mulher Por entre as árvores Do jardim Versículo 9 Leia em voz alta Comigo E chamou O Senhor Deus O homem E lhe perguntou Onde estás? Cadê você Adão? Deus sabe Adão estava escondido Deus sabia Que ele estava escondido Porque Deus sabe Todas as coisas Amém? Mas Deus estava Querendo dialogar Com ele Cadê você Meu filho? Está onde? Foi que aconteceu? Falando normalmente Era o pai Conversando com Adão Amém igreja? Amém No versículo 10 Diz Ele respondeu Adão respondeu Ouvir a tua voz No jardim E porque estava nu Tive o que? E me escondi O que foi que Adão teve? Medo Mas por que ele teve medo? Porque o pecado Quando ele pecou A Eva desobedeceu Que comeu do fruto Proibido E deu a Adão O pecado Entrou nele E quando o pecado Entrou nele A presença A vida de Deus Que estava dentro dele Saiu Quem está entendendo? Amém E quando essa presença Saiu O que aconteceu com Adão? Diga Ele morreu Espiritualmente Quem está entendendo? Amém E quando ele morreu Espiritualmente O que entrou nele? Pavor Medo Insegurança Raiva Medo de Deus Medo de Deus Quem está entendendo? Amém Olha para você irmão Diga Você tem medo de Deus? Mas por que o pastor Estava dizendo isso? Então Se Adão tinha Depois que pecou Então é para eu ter Então Porque se ele tinha Quem sou eu para não ter? Diga Nananina não Olha para você irmão Diga Não Não é para você ter medo não Porque Adão Tinha um medo Porque ele estava Em condenação Quem está entendendo? Ele estava Separado De Deus Por isso Que ele tinha medo Por isso Que ele estava Depressivo Por isso Que ele estava Angustiado Por isso Que ele estava Se sentindo Assombrado Quem está entendendo? Porque ele não tinha Deus Perdeu a comunhão com Deus E o medo Segundo ponto O medo passou a dominar o homem Após a queda Diga comigo O medo Passou a dominar o homem Após A queda E o terceiro ponto Para a gente entender E saber Em que posição Eu estou Hoje Na mesma posição De Adão Antes de pecar Ou na mesma posição De Adão Depois de pecar Porque antes de pecar Ele não tinha medo Ele tinha segurança Ele conversava Com o pai Que era Deus Ele se abria Amém? Mas quando ele pecou Ele perdeu essa segurança Aí o terceiro ponto Que eu coloquei O medo Não é mais Uma característica Do novo Homem Cristo Abra aí a Bíblia Comigo Em 2 Coríntios Versículo 5 Versículo 17 Eu queria saber Com quem que eu estou Conversando aqui Eu estou conversando Com um povo Caído Um povo Corrompido No pecado Com um povo Um povo Que não aceitou Jesus Ou eu estou Conversando com um povo Que nasceu de novo Que entregou Sua vida a Jesus Que recebeu Jesus Como Senhor Que recebeu A plenitude Do Espírito Santo Dentro dele Que tipo de povo Eu estou conversando Hoje aqui Amém? Por que pastor Está ensinando isso? Presta atenção Para você entender Que hoje A nossa condição Como igreja de Cristo Como pessoas Que nascer de novo Não pode carregar Mais medo Toca no seu irmão E diga Não pode mais carregar medo Não Diga Não pode Meu irmão Você não está entendendo isso? Não Diga Não pode Ter medo Mais Essa era a condição Do homem Caído Da velha criatura Quando nós Se via o diabo Lá fora Nós éramos Medrosos Nós tínhamos medo Pavor Da morte Porque a morte Nós Só imaginar morrer Para onde eu vou? Inferno Com tripe Tudo Mas hoje A condição É diferente Se eu partir Eu vou Para a eternidade Estar com o Senhor Agora leia em voz alta Pode colocar o versículo Rápido Sem perca de tempo 3, 2, 1 Já Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Passaram E eis que se fizeram Novas Quem está em Cristo Aqui Olha de novo Para ser irmão E diga A partir de hoje Não negocie mais Com medo Nunca mais diga Eu tenho medo Nunca mais diga Essa palavra Eu posso até Estar sentindo Mas eu não digo Eu não dou pra Satoce Você não vai ouvir De mim Satanás Diga medo Vai ter que sair Vai ter que sair Vai ter que sair Não Eu acho que Só quem está Me esguelando aqui É eu Eu acho que você Ainda não pegou Ainda Pegou não Porque se tivesse pegado Estava gritando Amém Faça assim Medo Vai ter que sair Vai ter que sair Em nome de Jesus Amém Diga Essa condição Não me pertence mais Porque eu sou Uma nova criatura Eu tenho Espírito de Deus Eu não ando Pelo sentimento Então eu não Carrego medo Diga Deus não me deu Espírito de medo Diga Deus me deu Espírito de ousadia Coragem E moderação Porque eu sou Uma nova criatura Irmão Quem é uma nova Criatura aqui Então eu não preciso Me esconder Da presença De Deus Eu não preciso Ter medo De falar Com Deus Eu posso Chamar ele De pai Igual Jesus Chamava Pai E os religiosos Dizem Você não pode Chamar ele De pai Diga Eu posso Porque eu sou Filho dele Como é que eu vou Conversar com ele É tão difícil É não Tu tem dificuldade De conversar Com teu pai Tu tem dificuldade Eu irmão Quando eu chego Na casa de mãe O pai partiu Para o senhor Mas quando ele estava vivo Eu chego na casa de pai Eu abro a geladeira Tem queijo mãe Tem de manteiga Eu acho bom de manteiga Já vou meter na mão Por que Pastor O senhor faz isso Na casa Porque ele é meu pai Porque ele é minha mãe Eu não tenho medo Não De entrar na casa De pai e mãe Não Eu não tenho medo De pegar o prato Dizer Eu vou almoçar Hoje aqui Pai Vou almoçar Aqui Mãe Eu não tenho medo Não Você tem medo De Deus Porque se o diabo Quem te disse isso Foi isso que Jesus Que Deus disse A Adão Eu ouvi A tua voz E tive medo Aí Deus disse Oxente Deus é pernambucano Oxente Quem Quem te disse Esse negócio de medo Eu nunca te ensinei isso Quem te disse Esse negócio de medo Quem está te dizendo Quem está falando isso Para você Diga Eu não tenho medo Medo não Entra em mim Vamos ler novamente Segundo Timóteo 1,7 Eu quero que você Lê em voz alta Para entrar dentro Do seu coração Amém igreja? Amém Lê em voz alta aí Segundo Timóteo 1,7 Coloca aí na tela Rápido Espírito 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 Diga Espírito 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 Diga medo É um espírito A Bíblia diz Medo Espírito Espírito Você sabia que existe O espírito do medo Você sabia que o espírito Querendo assombrar Você sabia? Por isso que Às vezes Eu Esses dias mesmo Eu estava no quarto Eu apaguei a luz Tudo de escuro Aí aquela vozinha Diz Tu vai ficar no escuro Eu vou ficar agora Ficar mesmo agora aqui Porque tem vezes Que a gente tem que desafiar A gente mesmo Entendeu? Para mostrar mesmo Ao diabo Que ele não tem poder Sobre a nossa vida Nós fomos comprados Pelo sangue Do cordeiro A Bíblia diz No livro de Coríntio Que Jesus Se fez Pecado Para que Nos tornássemos Justiça dele Ele se fez pecado Em meu lugar Então eu sou Protegido Eu sou Amparado Amém? Você pode acreditar Nisso também? Amém? Por causa dele Eu sou nova criatura Essa é minha posição Irmão Amém? Amém? No Antigo Testamento Sabe o que é que eles faziam? Eles traziam um cordeiro Um bode Chamava bode expiatório Cadê o Tiago? Fugiu foi? Está com medo, né? Ah, você estava com medo Trazia um bode expiatório Era o cara que ia ofertar Vem cá, Tiago Pega o bode expiatório Aquela urna ali Traz ali teu bode E eu sou sacerdote E ele vinha com o bode expiatório Isso no Antigo Testamento Vinha com o bode expiatório Lá vinha o Tiago Com o bode expiatório dele E o sacerdote Aí ele vinha Dizia que é meu bode Para sacrificar pelos meus pecados O ofertante dizia isso É para sacrificar pelos meus pecados O bode é pequeno Tem que ser grande mesmo Porque os pecados Aí O sacerdote impunha a mão da pessoa Sobre o bode Para transferir o pecado E ali eles emolavam o bode Matavam o bode Para transferir o pecado de Tiago Para eles Tinha outro bode Que eles não matavam Eles transferiam o pecado E eles soltavam o bode No deserto Para o bode sumir Por que eles faziam isso? Sumir com o pecado de Tiago Vai-se embora os pecados Era assim que acontecia Pode levar para lá Quando o bode recebia os pecados E ia para o deserto Não era só os pecados Que ele estava levando Estava levando os pecados As doenças As enfermidades O medo E aquele bode Representava quem? Ninguém sabe dizer, irmão? Jesus Amém? Aquilo era algo representativo Lá eles representando Algo do passado Representando sobre o futuro Sabe o que aconteceu, irmão? Jesus levou os nossos pecados Jesus levou nossas doenças Jesus levou nossas enfermidades Amém, igreja? Foi pago Olha para seu irmão e diga Foi pago Pela sua vida Ela é preciosa para Deus Amém? Glória a Deus Então eu tenho o direito Diante do meu pai De dizer Meu pai Meu pai Chamar pai Falar com o pai Meu pai E falar Contar O que você precisa A Bíblia diz Peça e receba Para que a sua alegria Seja Completa Sem senso de culpa Sem medo Sem nada disso E por que Às vezes Nós estamos sendo Tentados A andar no medo Quem sabe Porque esse senso De medo Ainda Está sendo tentado Por falta de conhecimento A Bíblia diz O meu povo Perece Por falta de Conhecimento Poxa Se a Eu estou dizendo Poxa Para ninguém dizer Que eu disse palavrão Se Adão Antes de pecar Ele não tinha medo Pecou e passou A ter medo Por que eu vou ter medo Se eu nascer de novo Estão entendendo? Mas por que Somos tão tentados A A ter medo Traz aquela caixinha aí Tiago Por favor Eu dou um doce Eita Não estou com medo Desse mosquito Mas não vou beber não Quem troca Aqui essa água Por favor Algum diácono aqui Que caiu Um bizurinho aqui Por que A gente É tão tentado A ter medo Mesmo Sem Nascer de novo Eu dou um doce Qual é a mulher Que tiver coragem De botar a mão Aqui dentro Qual é a mulher Corajosa O gente Tão com medo É Vem Aninha Vem Tu tem coragem De botar a mão Aqui dentro Ela é corajosa Calma Tem certeza Não pode ver não Calma Você que sabe Vai tá Tira não Ela foi corajosa Se se abrisse Se abriu não Quem mais tem coragem De botar Hã Tem Outras coisinhas aqui Quer colocar Danilo Quer colocar Tudo Colocar Não 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 pode botar Pra fora Não Só Bota a mão Sem assim É É Quem é De vocês Que tem coragem Aqui Paulinha É Só botar a mão Só topar Só nem Coragem Tem coragem Tem coragem Vocês não viram Tiveram mais coragem Foi Ajuda aqui Tiago Tiago vai mostrar O que é que tem Aqui dentro Agora o nível Vai mudar O nível 2 Tem que topar Sem o Plastezinho Tiago vai mostrar As mesmas pessoas Quem tem coragem De botar na mão Só Paulinha É É Pega também Danilo Agora olha que interessante Se você pegar nessa rança Se você imprensar um pouquinho Mata ela E por que Não ter coragem De topar Não é Danilo Por que Você já parou Para pensar Porque esse Senso de medo Que o homem Carrega É o senso Da velha Criatura Quem está entendendo Ela topa Não O Naima vai matar A bichinha Deixa ela quietinha Aqui Só topar Não abre não Está aqui dentro Quer que eu abra? Se eu for abrir Aí correr um monte De mulher daqui Pode levar Medo pega Pega Não Eu quero ver A pessoa que tem medo É foda Lá em casa Quando eu vou chegando Lá não sei por que Fica um monte de cururu Acaba o cu Estão os cururus Na porta de casa E eu esperando Todo para tirar os cururus É o cabelo Desse tamanho Abraí Gênesis 1 27 Por que eu fiz Essa analogia? Para mostrar Presta atenção O cu está continuando Vem o equipe de louvor Vai se ajuntando ali Que eu vou Para mostrar Por que eu fiz Essa analogia? Para mostrar Presta atenção Irmão Presta atenção Irmão Olha o culto Para mostrar Essa analogia Foi para mostrar Que a gente Precisa mudar A nossa mentalidade De velha criatura Amém? Nós somos nova criatura Então Nós não podemos andar Pelo sentimento Ou por aquilo Que nós vemos Nós temos que andar Por aquilo que nós somos Ousadia Coragem Foi assim que Deus Criou o homem Gênesis 1 27 Lê comigo aí Criou Deus Criou Deus Pois o homem Vamos ler todo mundo junto Criou Deus Pois o homem Deus criou Homem e mulher Para Essa criação Foi lá no começo Ele perdeu A natureza de Deus Mas nós fomos Hoje Nós fomos recriados Novamente em Cristo Amém? Aí a Bíblia diz Criou homem e mulher Né? Versículo 28 Todo mundo E Deus Amém? 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 Amém 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 E aí Jesus representando o segundo Adão, o homem Amém? Quem está entendendo? Foi tentado igual a Adão, foi levado lá para o deserto Mas não pecou Quem está lembrado? Olha as coisas se batendo Adão caiu na tentação Mas Eva Jesus não caiu Lá no deserto Se tu és filho de Deus, faz com que essas pedras se transforme em pãe Ele disse, não Nem só de pão vivo o homem Ele dominava No meio das serpentes No meio das caranguejeiras Dominando tudo No meio do mar querendo engolir Uns homens bem pequenininhos Em comparação ao mar E Jesus estendendo a mão Diga, eu sei quem eu sou Eu sou filho do Criador Vendo-se aquiete Domínio Domínio aqui Consciência Cadê Josuane? Está aí? Se eu estiver mentindo Pode perguntar a ele aí Fique de pé aí, Josuane Eu e Josuane Vinha chegando em casa Na vez Ele vai se lembrar disso De repente Formou-se um rei de moinho Forte Não era forte aquele rei de moinho E nós Eu parei a morte E ele vinha para cima de mim Josuane Vinha com tudo Foi ou não foi? Na hora que ele veio com tudo Sabe o que eu fiz? Dominei Você pode não acreditar Mas está aí a prova Para não dizer que eu estou mentindo Dominei Estendi a mão e diga Está repreendido Em nome de Jesus Meu Deus Você não sabe o que aconteceu Pergunta a Josuane O rei de moinho Fez assim Vinha para a gente Agora não era um rei de moinho Pequenino não Era grande Não era Josuane Veio Parou Na minha frente de Josuane Estou mentindo Parou 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 E voltou Foi ou não foi? Dominei Mas era só para Cristo Era não Irmão Cristo Era o meu Exemplo Ele estava dizendo Olha Pronto Vou matar a charada Foi o que Jesus disse Maiores coisas Vocês farão Porque eu vou Para o Pai Hã? Eu não vi um glória Eternão Irmão Maiores coisas Vocês farão Se eu dominei Vocês dominam Se eu Por que que os demônios Se prostram de joelho Aqui dentro Dominai Entrou dentro de mim Essa palavra Entrou dentro de mim Estávamos pregando a palavra No começo da igreja Não tinha como a gente colocar Era um culto campal Não tinha como a gente colocar As cadeiras pé Porque estavam fazendo Um calçamento Tu lembra Era um calçamento Calçada Era uma calçada Nós ficamos Na área da casa Botamos o púlpito E vamos supor Que a calçada Era como daqui Ali em Bom Volgrão Ou mais para cá Um pouco E na calçada Eles botaram a areia E soltaram Os paralepípados Que chama As pedras Soltaram E as pedras Ficaram espalhadas Os bicos das pedras Todas desajeitadas Tinha como colocar As cadeiras Colocamos as cadeiras Lá atrás E ficamos aqui Pregando o evangelho De Cristo As cadeiras Se encheram De pessoas E de repente Uma pessoa Manifesta Um demônio E quando aquela pessoa Manifesta O demônio Alguns obreiros Estavam lá Correram Agarraram O demônio E ficaram lá Lutando com o demônio Botando força Com o demônio E eu de cá Eu disse Solte Aí eles Eles soltaram E quando eles Soltaram Eu digo Anjo do Senhor Traga o demônio Aqui no altar Coloca ele De joelho Não sei se eu disse Coloca de joelho Sei que ele caiu de joelho Irmão A menina Estava com Um salto Dessa altura Salto Dessa Altura Eu estou dizendo Aqui Um salto alto Não sei dizer exato Mas era um salto alto E ela saiu Toda endemoniada Lá Aquele salto Estava endemoniada Mas foi Daniel Que se agoniou Ele disse Eita Vai cair Nas pedras Dominai Eu disse Não cai não Então Tem uma Veinha Não sei se é No Instagram Ou no Youtube Vai não Vai não Não vai não Já achou Aquela Veinha E ela Com aquele salto Irmão E foi por cima Das pedras Lá Toda endemoniada Todo mundo esperando Vai cair Vai cair Se o anjo Está segurando Sabe Dão Irmão Não caiu Não Caiu Na terra De joelho Dominai Diz o Senhor Dos exércitos Eu estou Eu estou Eu estou levantando Eu estou levantando Uma geração Para esses Últimos Dias Terramarei Do meu espírito Do meu espírito Sem medida Eu estou levantando A Bíblia diz em Isaías 43, versículo 2 Quando passarem pelas águas, eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submigirão Quando passarem pelo fogo, não te queimará Nem chama, arderá em ti Perder o diabo Ei, levante a mão com a sua voz profética de autoridade E diga, diabo, acabou Seu governo sobre a minha vida Eu não tenho espírito de medo A partir de hoje, acabou Em nome de Jesus Vamos cantar pra eu poder orar Aleluia Quem é o homem que tem o poder De andar sobre a mão Quem é ele que pode fazer o mar se calar Só no momento que a tempestade vinha te afogar Ele entra com toda autoridade e manda acalmar E aí Obrigado.